Forjamento a frio Máquinas de enrolamento especiais são usadas para fabricar molas. Neste caso, o trabalho é feito de forma fria. Isso significa que o metal não é aquecido antes de ser moldado. O procedimento requer um alto nível de empenho e precisão dos trabalhadores da fábrica. No vídeo está sendo demonstrado o processo bem coordenado de quatro pessoas. E esse é o número de pessoas necessárias para criar uma grande mola. Como a flexibilidade da peça é lenta, os trabalhadores tentam manter o tempo todo a posição correta das peças. Se cometerem qualquer erro, o metal pode quebrar. A operação desta máquina pode ter consequências perigosas caso os operadores não completem todas as etapas corretamente. Fabricação de tintas O trabalho em fábricas profissionais de tinta hoje em dia é um processo amplamente automatizado. E apesar das pessoas já não desempenharem um papel fundamental no processo, sem elas a operação de inúmeras máquinas seria impossível. Diante de você está sendo demonstrado o trabalho incrivelmente bem coordenado de máquinas e de pessoas. Cada máquina e cada pessoa na fábrica é um elo importante na cadeia de produção. O proprietário da empresa Printing Ink Company, cujos processos de produção são mostrados no vídeo, compartilhou com a gente sua experiência. Quando ele criou a tinta pela primeira vez em sua vida, foi incrivelmente cansativo. No entanto, quando o trabalho foi concluído, ele sentiu uma sensação de angústia em vez de satisfação. E por isso, decidiu continuar. Fazer tinta é sempre um desafio para uma pessoa, independente de quão tecnológicas ou avançadas sejam as máquinas. Vale notar que apenas quatro cores de tinta são criadas nas fábricas. Amarelo, magenta, ciano e preto. E com base nessas cores, são desenvolvidas tintas de vários outros tons. Na verdade, a produção de tinta é basicamente uma mistura de pigmento colorido e solvente. Na primeira etapa da produção, é a pessoa que adiciona o pigmento ao misturador industrial, preenchendo-o com esta substância espessa e viscosa. O próximo estágio no qual a pessoa participa é a dispersão. A mistura feita em um misturador consiste em grandes quantidades de aglomerados de pigmentos secos. A pessoa e a máquina quebram esses grumos e distribuem o pigmento uniformemente por toda a mistura. O procedimento é realizado em duas etapas. De início, a mistura é colocada em um triturador, onde pequenas esferas metálicas quebram os pedaços de pigmento. Em seguida, a tinta resultante é passada através de três rolos, que giram em diferentes direções. E são exatamente eles que finalmente misturam os componentes entre si. O controle de qualidade, que garante que todos os lotes de tinta têm propriedades idênticas, também é impossível sem a participação de pessoas. Recauchutagem de pneus Durante muito tempo, restaurar a borracha de piso do pneu foi uma tarefa impossível. Com o passar dos anos, o progresso tecnológico fez com que o procedimento começasse a ser realizado com a ajuda de trabalho manual. Hoje em dia, a restauração de pneus é finalmente um processo bastante rápido e fácil. Isso porque o trabalho manual é habilmente combinado com o processamento mecânico. A máquina que está sendo demonstrada no vídeo é chamada de Ring Builder 3000. A fabricação de tais equipamentos é realizada pela empresa italiana Marangoni. Na primeira fase, a pessoa usa um pneu completamente gasto e o encaixa no mecanismo. O pneu é esticado e o equipamento cobre sozinho a superfície da borracha com uma camada fina e uniforme de um composto. Enquanto a máquina executa a tarefa determinada, a pessoa coloca a capa de recauchutagem em outro equipamento. Nesta fase, a capa parece mais com uma borracha comum. O equipamento então estica o piso de borracha e depois o coloca envolvendo o pneu. Dessa forma, a parte mais demorada do trabalho é feita por uma máquina poderosa. Em seguida, o equipamento processa a superfície do pneu para se certificar de que as camadas estão firmemente presas umas às outras. Surpreendentemente, com a ajuda desta máquina é possível restaurar o pneu em apenas 3 minutos. Isso significa que o RingBuilder 3000 pode reparar até 200 pneus por turno. Protótipo de carro em argila Antes dos desenvolvedores decidirem que um novo carro está pronto para entrar em produção, eles precisam ter certeza de que sua aparência está perfeita. Para isso, é feito um protótipo em argila, que é uma cópia exata em tamanho real do futuro carro. Esta técnica de moldagem foi inventada há cerca de 80 anos. Apesar do fato de que durante todo esse tempo a tecnologia de fabricação de automóveis ter avançado muito, esta técnica continua permanecendo inalterada. Isso porque o modelo de argila permite examinar e avaliar criticamente a aparência do futuro carro antes de dar início à produção. A argila é um material macio e flexível. Isso significa que os designers podem corrigir todas as falhas de forma rápida e fácil. Esse processo é realizado tanto na parte de fora do veículo quanto na parte de dentro. Até mesmo falhas minúsculas são corrigidas. Atualmente, a criação de modelos de automóveis em argila tornou-se um processo mais mecanizado. No entanto, o papel decisivo aqui ainda é desempenhado pelas pessoas. São elas que dão ao protótipo o seu aspecto final e completo. O interessante é que praticamente não existem escolas onde essas competências possam ser ensinadas. É por isso que os verdadeiros especialistas dessa arte são supervalorizados. Cada especialista tem o seu próprio conjunto de técnicas e ferramentas preferidas. Quando as pessoas trazem à vida esboços que antes existiam apenas em papel ou computador, tudo pode ser utilizado no processo, desde serras a facas de cozinha e bisturis cirúrgicos. Mas o processo que exige uma alta precisão é realizado por máquinas especializadas. Produtos de espuma Não dá nem para imaginar quanto tempo levaria para uma pessoa cortar manualmente todas as incontáveis curvas deste colchão. O processo fica ainda mais complicado pelo fato de que cada produto deve ser idêntico ao outro e todos os cortes devem ter a mesma largura, forma e profundidade. É por isso que hoje em dia, nas redes de produção, são utilizadas máquinas especiais com comando numérico computadorizado, que garantem um alto grau de precisão e um excelente resultado final. Naturalmente, o equipamento é controlado por uma pessoa especialmente treinada, cujo trabalho sem ela seria impossível. Vale notar que não só os colchões, mas também as almofadas são feitas desta maneira. Quando o trabalho da máquina estiver concluído, a pessoa só precisa remover o material extra que sobrou. Repare que, neste caso, o corte é feito por um fino fio metálico. Esse equipamento tecnológico realmente funciona com materiais de diferentes densidades e texturas, de forma igualmente rápida e eficiente. Essa máquina que foi apresentada no vídeo não é a única utilizada para fabricar produtos de espuma. Neste outro caso, por exemplo, o equipamento corta a espuma em duas metades idênticas e simultaneamente as molda, dando ao produto o formato desejado. Preparação de borracha de silicone Fabricar produtos de borracha de silicone é sempre um processo longo e demorado, simplesmente pelo fato de que a criação da própria borracha requer muito tempo e esforço. Este é mais um exemplo de trabalho bem coordenado entre máquina e pessoa. A borracha de silicone, como você pode ver, é um material muito elástico. Ela é obtida misturando compostos de silício de alto peso molecular com substâncias orgânicas. Antes que o material adquira as propriedades corretas, ele é processado repetidamente com rolos especiais. Repare que é impossível dizer exatamente quanto tempo demora este procedimento. A prontidão do material de cada processo é analisada individualmente pelo operador, com base em sua experiência e na consistência que sentem com as mãos. O operador passa a borracha através dos rolos inúmeras vezes, se necessário. Adiciona um pigmento para tingimento. Note com atenção que este trabalho pode ser considerado bastante perigoso. Os rolos exercem muita pressão sobre a borracha. Precisa prestar muita atenção para não prender a mão durante o processo. Por isso que o operador deve estar muito atento e focado. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Inscreva-se.